André, bom dia! Bom dia! Qual o seu sentimento de estar aqui no bairro do Usário, nesse 21º encontro de carreiros, aqui na cidade de Iricina? Qual a sua sensação, a sua emoção de estar aqui? Uma felicidade muito grande, de estar com o povão aqui, quando eu estou mostrando meus blerrinhos, uma situação muito grande, uma hora que vem, se Deus quiser a nossa casa para te ajudar, eu estou aqui com eles. André, a felicidade é muito grande, porque hoje tem vários carreiros da nossa região, Iricina também faz aniversário, 68 anos de emancipação, e com essa alegria de ter você aqui, meu amigo pessoal. André, você lembra de alguma passagem do querido, saudoso, senhor João Aleixo, que infelizmente nos deixou? De mal era a conta, lembra. Depois do aniversário deles, nós fomos lá no aniversário, fizemos um agradão para nós, uma do outro, infelizmente, Deus é uma do bom do céu, depois nós fomos no sepultamento de lá, lá no velório, lá na Serra Nova. A lembrança e a saudade sempre fica dos amigos, né? Não acaba, Leandro. E é bom esses encontros de carreiros, de ano em ano, que a gente revê os amigos e conhece pessoas diferentes, né? É verdade, conhece. André, muito obrigado por vir prestigiar esse encontro de carreiros aqui, na cidade de Licínia. Muito obrigado. Senhor Antônio, o senhor que é da cidade de Campo Gerais, veio prestigiar essa festa do carreiro aqui na cidade de Licínia, ela completa 68 anos de emancipação. O senhor está feliz de estar aqui na nossa cidade? Eu não preciso de tratamento igual, não tem, né? O senhor saiu que hora de Campo Gerais? Eu saí ontem de ontem. E chegou aqui ontem ou hoje? Acabou de chegar ontem, né? É o seguinte, o senhor tem alguma lembrança boa do saudoso senhor João Aleixo Carreiro? Eu acho que se a gente olhar para trás fica uma história bonita, mas a gente perde as pessoas, a saudade e a lembrança sempre fica, né? Sim, porque a vida não dá retorno. Infelizmente a vida não dá retorno. Os pobres morrem, os ricos morrem para fazer carreira, olha tudo o que é bom para trás. Mas tem que dar graças a Deus que hoje a gente está aqui amanhã, não sabe, não sabe o dia amanhã. Por isso que a gente tem que fazer o bem, ser feliz. Muito obrigado por prestigiar esse encontro de carreira aqui da cidade de Licínio. Muito obrigado pelo carinho com nós de Licínio. Obrigado, obrigado eu sei. Se Deus permaneça para o ano que vem, a gente está aqui também. Amém, vai estar. Senhor Francisco, Nessa data muito especial, hoje é aniversário da cidade de Licínio, e esse desfile de carro de boi ou encontro de carreiros, como muitos gostam de ser chamados, e o senhor tem alguma passagem que relembra o grande amigo, o grande carreiro que infelizmente nos deixou, Sr. João Aleixo? Tem, sim senhor. Eu estava aqui na festa e eu não ganhei a camiseta. e no caminho ali eu falei com ele que não tinha ganhado a camiseta, ele tirou a camisa dele e ficou sem camisa e me entregou a camisa. Uh, mas que lembrança boa, hein? É ótima, a gente recorda, mas a gente fica sentido, né? Mas a saudade e a lembrança sempre ficam nos nossos corações. O senhor já carriou com o Sr. João Aleixo? Carriamos junto em Campo Gerais, sempre ele ia lá visitar nós lá em Campo Gerais, ele ia com os carreiros, é a maior alegria com nós lá. E hoje fica a saudade e a lembrança, mas é bom que a gente reúne com os amigos aqui da nossa região, mata a saudade e desperta as lembranças. O senhor está satisfeito de estar aqui na cidade de Licínio? Nossa senhora, estou imenso, estou muito satisfeito. Então muito obrigado, que Deus nos abençoe. E esse homem que aqui se encontra, o João do Guira, é um dos pioneiros, é um dos carreiros mais famosos aqui da nossa região. Bom dia, Sr. João do Guira. Bom dia, está bom assim? Bom, graças a Deus. Está feliz de estar aqui nesse encontro? Nós vai lá nas festas, nas festas, nas cidades, traz os carreiros, tudo aqui para a cidade nossa também. Agora dessa vez ele não trouxe muito, porque por causa daquela doença tem problema, aí parou, mas se Deus quiser o ano que vem, aí comportar a saúde, comportar todo mundo novo, se Deus quiser a nossa oportunidade. Ô João, é bom que revê os amigos, que faz muito tempo e conhece pessoas diferentes, né? 45 cidades, todo lado é amigo da gente, só para todo lado que eu vou, está gritando aí, eu para todo lado, formiga, tem uns aqui de cristal, procurando por mim, São Pedranião, Nova Resenha, Monjuí da Penha, Jucuí, Monteberna, Pratina, Coicinho, Piscina, Aliado, Fama, Aterosa, toda, toda, tem muitos cidades, pra falar ainda, no Ovala Tudo, que é na cabeça do Guaramaí, é gente demais. E é um dia muito especial, porque a Elicínia completa 68 anos, hoje que é o destino de carreiro. O Miltinho Madeira, um deputado lá, foi lá, doou a boiada do Hospital de Câmara, deu no Barreco, doou uma boiada lá, chamei ele pra ir pra Guapé, foi e doou pra Santa Casa dinheiro, chamei ele pro Miltinho, e doou pra Crença, pra Pai aqui, é uma boa pessoa, ajuda muito o Estado, só gente aqui do Hospital de Câmara, do Carmo, do Carmo, e do Carmo, lá no Pasco, muito obrigado viu, e Deus nos abençoe, e vamos lá, tá quase na hora né, tá quase na hora né, muito obrigado.